Esses dois parágrafos aqui, digamos que eles atenderiam a estrutura, né? Esse aqui, ele não entraria por quê? Porque todo o parágrafo, ele tem que iniciar, ter uma pontuação e continuar com uma frase. Então, isso é a estrutura para qualquer parágrafo do seu trabalho, né? Eles não podem ter apenas uma frase, eles têm que ter início, ponto e continuação. O Douglas fala, é o tópico frasal, daí vem a questão da sustentação, depois a conclusão? Isso. Os parágrafos, para ele ser estruturado todos assim, é mais solicitado quando o aluno vai fazer um mestrado, uma tese, né? Então, todos os parágrafos, eles devem estruturar dessa forma assim, sustentação, argumentação, dessa forma. Legenda Adriana Zanotto